São Francisco Ver o rio são, São Francisco são, velho Chico são, 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 são Quero ver água correr pura e cristalina, a minha rima é reflorir os carnes O rio não rir com essa pobre chuva fina, é como riso de menina infeliz A insanidade perfurou as suas veias, fugiu sereias, peixes negros e sacis Tão por um tris, os curumis das aldeias, não tem água, não tem ceia, não tem força pra sorrir Tão por um tris, os curumis das aldeias, não tem água, não tem ceia, não tem força pra sorrir Quero ver o rio são, São Francisco são, velho Chico são, 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 são Quero ver o rio são, São Francisco são, velho Chico são, 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 são Salve o santo reis, samba de roda, viva São Francisco, é com você Boé O coração do velho Francisco não tá bom, tá batendo contra um desentuado da mortal Em sua calha encalhou o sonho do vapor, mesmo sofrendo essa dor, continua na batalha A doença que tu tens existe cura, tá na cultura desse povo beradeiro Que é verdadeiro e é fruto da mistura, de carinho e rapadura com farinha e flor de cheiro Eu quero ver o rio são, São Francisco são, São Francisco são, 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 são Quero ver o rio são, São Francisco são, velho Chico são, 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 são Música